Os verdadeiros fãs de Os Vingadores sabem como se preparar para uma estreia tão esperada. Faça uma maquiagem apropriada para os lábios, transforme o pó compacto no escudo do Capitão América e esconda um esmalte no martelo do Thor. Veja estas e outras ideias de super-heróis no nosso novo vídeo. Nós estamos animadas para o lançamento do novo filme de super-heróis. O trailer é tão emocionante e a estreia é hoje à noite. Precisamos nos preparar agora mesmo. Começamos a fazer nossa maquiagem. Minha amiga tira pó facial comum. De jeito nenhum. Eu tiro seu pó chato de sua mão. A namorada de um super-herói deve ter um escudo real e não um pó compacto simples. Prepare o pó facial em um recipiente plano redondo. Misture tinta acrílica de diferentes tãs de azul e pinte o recipiente de pó usando uma esponja. Corte quatro círculos, diminuindo proporcionalmente a cada vez. O maior círculo é vermelho. É ligeiramente menor que o diâmetro do pó compacto. Então vem um círculo branco, um vermelho novamente e o menor azul. Recorte uma estrela branca para encaixar no disco central azul. Anexe o círculo ao container alternando as cores. Pinte a estrela central de prata e adicione pontos brilhantes. Prenda a fita prata na parte de trás do recipiente para fazer uma alça. Agora está claro quem é a verdadeira fã. Eu serei capaz de repelir todos os golpes do destino com esse escudo. Capitão América ficaria orgulhoso de mim. Vamos entrar no cinema. Mas Loirinha não está pronta para o espetáculo. Seus lábios estão muito pálidos para esse filme brilhante. Vamos consertar isso com meu protetor labial de super-herói. Abra um recipiente redondo e tire o protetor labial. Coloque o batom vermelho. Adicione os grânulos de cera de abelha. Derreta em um micro-ondas. Despeje a mistura preparada na tampa. E coloque na geladeira. Faça dois furos em forma de gota no bálsamo endurecido usando um furador. Esses são os olhos do Homem-Aranha. Misture cera de abelha, óleo de mamona e corante branco. E derreta sobre uma vela. E despeje nos buracos dos olhos. Raspe a teia de aranha com um furador. Defina o contorno dos olhos e a teia de aranha com um delineador preto. Minha amiga abre o protetor labial e o Homem-Aranha olha pra ela. É incrível! Loirinha está completamente hipnotizada pela pequena aranha. É muito útil ter um super-herói no seu bolso. Eu vou surpreender minha amiga. Eu vou esgueirar um Hulk em seu balde de pipoca. Pinte um recipiente de cor verde. Corte um círculo verde com papel do mesmo tamanho que o recipiente. E faça um corte transversal no centro. Rasgue as bordas. Anexe ao topo do recipiente. Corte a mão de uma boneca velha. Anexe ao buraco central. E cubra com tinta acrílica verde. Defina o buraco e as rachaduras com tinta acrílica preta. Ruivinha termina sua pipoca antes do filme começar. A compulsão alimentar é seu super-poder. Tudo bem. Eu te dou outro balde. E a mão do Hulk sai da pipoca. Surpresa! Pipoca com recheio de super-heróis. Tem blush dentro do Hulk. Vamos consertar nossa maquiagem antes de conhecer nossos ídolos. O filme acabou, mas ainda estamos animadas. Ruivinha ama tanto filme que ela não consegue se acalmar durante todo o caminho para casa. Eu vou fazer um presente para animar minha amiga fanática. É um lip balm do Homem de Ferro. Abra a argila seca e envolva o bálsamo labial. Corte o excesso. Umideça a argila com água para alisá-la. Faça um corte na junção para que o protetor labial possa abrir. Corte elementos da máscara do Homem de Ferro com um pedaço separado de argila. Monte os detalhes. Umideça a base com água e coloque a máscara. Cubra as costuras com água para protegê-las bem. Certifique-se de cortar a argila até adicionar os detalhes, deixando o bálsamo abrir. Pinte a argila com tinta acrílica dourada e vermelha quando essa secar completamente. Defina os olhos prateados e use tinta marrom para adicionar tons. Dessa forma vamos torná-lo mais volumoso e realista. Ruivinha está feliz! O Homem de Ferro é seu super-herói favorito. Agora ela sempre vai ter ele com ela. E não é que eles ficam bem juntos? Nós simplesmente não podemos nos separar dos nossos super-heróis. O que pode ser mais legal? Apenas maquiagem estilizada de Vingadores. Exatamente como nossa amiga tem. Não consigo me decidir sobre qual composição escolher para a estreia do filme. Finalmente, decido experimentar a maquiagem do Capitão América. Vou tentar replicar sua marca de assinatura nos meus lábios. Faça arcos verticais com um revestimento labial branco. Desenhe um círculo no centro. E uma estrela. Sombreie a faixa lateral e a estrela no branco. Aplique um batom vermelho brilhante em um pincel fino. E cubra os cantos com isso. E o centro. Cubra o círculo central restante com a tinta azul facial. Deixe a estrela branca. Essa maquiagem de super-herói atrairá tanta atenção que eu serei a estrela da estreia do filme. Ou talvez eu deva tentar algo diferente. Por exemplo, desenhar um homem de ferro nos meus lábios. Faça um esboço da máscara do homem de ferro em seus lábios com um lápis labial branco. Desenhe um semicírculo no lábio superior. Adicione dois olhos. E cantos. Defina uma borda no seu lábio inferior. Aplique o batom vermelho usando o pincel. Cubra o meio com tinta facial dourada. Defina os detalhes com sombra preta usando um pincel fino. Faça uma faixa na parte inferior. Delineie os olhos. E defina as bordas coloridas. A maquiagem dos lábios de super-heróis está pronta. Nossa amiga parece fabulosa. O homem de ferro brilha em seus lábios. Agora está claro qual é o super-poder dela. É o poder de atrair a atenção. Quem terá sorte de conseguir esse beijo de super-herói? Nossos protetores labiais não impressionaram. Sua maquiagem labial certamente parece muito mais espetacular. Mas nós decidimos ensinar a esse papagaio uma lição. Vamos testar o martelo do Thor nela. Eu finjo que minha unha está quebrada. E Ruivinha me entrega uma relíquia divina imediatamente. Corte um octógono de argila preta. Deve caber no tamanho de seu esmalte. Faça um aprofundamento no meio para o frasco. Prepare mais um detalhe idêntico. Coloque o frasco na argila e anexe as duas partes. Alise as costuras. Desenhe um padrão no martelo com furador. Use um marcador vazio de tamanho apropriado para fazer uma alça. Cubra com tita acrílica marrom. Decore com fita prateada. Prenda um laço de corda prateada. Coloque a alça na tampa do esmalte. Como diz a lenda, o martelo de Thor é extremamente pesado. Eu finjo que não posso movê-lo nem um centímetro. Então minha amiga vem para lidar com isso. Ela se prepara para a luta divina por muito tempo. Por fim, ela pega o martelo do Thor e cai. Parece que o esmalte não é tão pesado. Peguei você! Mas ela não está com raiva de nós. Em vez disso, ela nos oferece seu batom dourado. Até mesmo a Mulher Maravilha iria querer esse batom. Misture os restos de batom com cera de abelha. Adicione a manteiga de karité. Óleo de mamona. Corante alimentar líquido amarelo. Corante alimentar seco dourado e glitter comestível. Derreta a mistura em um micro-ondas. E despeje em um tubo de bálsamo labial vazio. Coloque em um lugar frio. Retire o batom endurecido do tubo de bálsamo labial. E coloque em um tubo dourado de batom usado. Faça um corte inclinado. Cubra a tampa do batom com cola e decore com glitter dourado. Todos os olhos estarão com certeza nas garotas usando o incrível batom. Você pode colocá-lo em seus lábios ou definir sua bochecha em vez de um iluminador. E fazer maquiagem de guerreiro de um super-herói. Diga o que quiser, mas beleza é o nosso super-poder. Você gostou da nossa maquiagem de super-herói? Então escreva em seus comentários como você se prepara para a estreia de um filme. E não se esqueça de dar um joinha. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca as novas super-ideias do canal Trum Trum. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho